Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de bate-papo e desabafo aqui no canal. Por mais que possa parecer um vídeo estúpido para muita gente, é um vídeo que você pode aprender muito. Eu caí num golpe de Pix. Bom, se você quer saber o que aconteceu, não esquece de se inscrever no canal, dá um like aí no vídeo caso você goste, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall, Amazon, dá uma olhada na nossa loja aí, rbhistory.net, os melhores preços do AliExpress, tudo que você comprar nos links da descrição você vai estar me ajudando. Se você ficar com pena do seu battle, vira membro aí pelo TIPA para ajudar o meu trabalho e da galera que trabalha comigo. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Fala aí pessoal, esse vídeo aqui talvez fique um pouco longo e cara, eu caí num golpe de Pix. Eu cheguei a comentar com a galera do Discord, com algumas pessoas que são mais próximas de mim, né? Enquanto eu estava tentando resolver o que aconteceu. E eu vou deixar vocês a par aqui de tudo que está rolando, se eu conseguir reaver o dinheiro ou se eu não vou conseguir. E quem quiser acompanhar, basta seguir aí os vídeos que eu vou manter vocês informados. Bom, o que que aconteceu, cara? Como é que foi esse golpe? Bobo, né? Bobo. Mas eu estava, sei lá, no mundo da lua. Vamos lá. Lembram daquele amigo meu que eu falei que é militar, que ele levou os respiradores lá para Manaus e tal? Amigo meu de infância, ele é militar, é piloto da FAB e eu estava gravando um vídeo aqui do Hogwarts Legacy de manhã. Eu estava fazendo umas coisas aqui no computador, estava já com o computador ligado aqui para gravar. Ah, peguei o WhatsApp, né? O WhatsApp não, o Instagram. Dei uma olhadinha assim e vi um negócio dele. Ele falou assim, galera, uns amigos meus foram transferidos. E eles vão vender tudo que está na casa deles. E quem quiser o contato... Quem quiser o contato, não. Ele segue aqui o que eles estão vendendo. Aí tinha geladeira, televisão, um monte de coisa. Tinha um PlayStation 5. Um temido PlayStation 5. Aí eu falei assim, porra, vou dar uma olhada, né? É o Rubens, só que eu vi que era 19 horas atrás que ele tinha postado essa porra, né? Aí eu peguei, tentei ligar para ele, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, não consegui. Tentei ver o... Tentei mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, só que eu não tinha o WhatsApp dele. Eu tinha o WhatsApp dele no outro telefone, né? Nesse telefone eu não cheguei a adicionar. Porque tem algum tempo que a gente não se fala. E... Ele respondeu. Enquanto eu estava gravando aqui o vídeo, né? Aí eu peguei o telefone. Aí ele falou assim, porra, cara, dá uma olhada. Eu falei assim, porra, tem interesse na parada, cara. Será que ele já vendeu? Ele, não. Não vendeu não, mas tem uma galera que está pedindo o contato. Toma aí o contato. Aí ele mandou o contato para mim. Eu peguei o contato. Comecei a falar com a pessoa. Aí a pessoa falou assim, ah, o Rubens me avisou e tal. Então a gente foi trocando uma ideia assim, rapidinho. Só que eu estava querendo, tipo assim, pegar a parada rápido e comprar o videogame. Que não estava nem tão barato assim. Estava 3 mil reais o videogame. E depois ele falou o preço das televisões. Falou assim, ah, tem a televisão aqui também. Você vai querer por 1.500. Aí eu falei assim, qual a televisão? Era uma televisão de 55, da LG. Aí eu falei assim, porra, não estou precisando de televisão. Mas aí eu pensei, por que eu ia pegar o videogame a princípio, né? Porque ontem... Calma que já vem as explicações já de tudo. Ontem... Eu não fiz live aqui no YouTube, né? Porque eu... Estava numa reunião do casamento. A minha namorada, a minha noiva, o assessor lá. Falando várias paradas, dando várias ideias. E caralho, muita coisa que tem que fazer. Muita coisa que tem que resolver. Muito dinheiro que a gente está gastando. A gente está gastando tanto dinheiro com o casamento. E ainda tem a lua de mel. E ainda tem a casa. Para montar. Que a gente não tem praticamente nada. Porque eu estou gastando todo o dinheiro lá. Na porra do estúdio. Que também não está andando. Porque a gente não tem tempo de ver. Mas vai sair. Para vocês terem uma ideia. Eu estou desde agosto, se eu não me engano, do ano passado. Pagando aluguel. E a casa está lá. Praticamente vazia. Só meus pais que vão lá de vez em quando. Dar uma moralzinha lá. E a minha ideia era ter me mudado já em agosto. Com o estúdio pronto. Sei lá. Em setembro. Para eu começar a trabalhar lá. Vocês sabem por quê. Por causa do barulho aqui. Daquelas paradas que eu já falei. Na live. Desculpa. Eu arrotei. Foi mal. Por causa daquelas paradas que tem. Daqueles problemas que eu já falei para vocês. E... Cara. Tipo assim. A gente está gastando tanta grana aqui. Eu estou... Estou atordoado com essa porra. Né? E... Ontem. A gente conversando com o assessor. O maluco viu que eu tinha vários seguidores no Instagram. E falou. Pô. Cara. A gente podia ter tentado fazer negócio. Que eu não sei o que. Só que eu falei. Pô. Cara. Eu não queria fazer negócio com ninguém. Eu queria fazer parceria com nada. Blá, blá, blá. Tinha desistido já de tudo. E a gente conversando. Eu tive a ideia de fazer uma parada. Eu falei assim. Pô. Eu poderia... Porque é como a gente fez a lista de presentes lá do casamento. E muita gente lá da Twitch do War e tal. A gente vai fazer um vídeo ainda agradecendo. Pessoal. A galera mandou mensagem. A lista lá na Magazine News. Acho que está até aí no canal aqui. Aqui a minha nova fica. Pô. Você não divulga. Por isso que os inscritos não vão dar presente. Porque a gente... Porque tipo assim. Quando a gente decidiu casar. Ela falou assim. Pô. Cara. A gente não vai gastar tanta coisa assim. Porque as pessoas... Dão. A gente vai ganhar rola. Eu falei. Cara. A gente vai ganhar rola. Ela não vai cara. Porque todo mundo casa. Eu falei. A gente vai ganhar rola. E é rola mesmo que a gente vai ganhar. Só quem está ajudando são os meus pais. E lá. Os pais dela. Mas basicamente. É eu e ela que estamos pagando tudo. Então. Eu pensei assim. Quando eu vi esse videogame. Me veio uma porra na cabeça. Falei. Caralho. Eu poderia comprar esse videogame. Fazer uma artezinha nossa com a foto. Né. Do casamento. E falar assim. Galera. Ajudem o seu battle. Pelo menos. Apagar a porra da lua de mel. Porque eu vou. Valir. Faria a parada lá. Faria uma zoeira. Quem quisesse ajudar. Ajudava. O cara concorria lá ao Playstation 5. Né. E. Ganhava. Só que aí eu via a televisão. Do cara. Eu falei assim. Caralho. Vou sortear o videogame. Playstation 5. E uma televisão de 55 polegadas. Mas Malta. Como é que tu caiu nesse golpe. Porra. Do Playstation 5. Por 3 mil. E a televisão por 1.500. Ah. O cara ainda fez por 4 mil. Né. Fez os dois. Não. Faça os dois por 4 mil. Vai pagar no Pix. Eu falei. Vou cara. Tem que fazer aqui a parada. Tô fazendo a parada aqui. Vou fazer o Pix pra tu. E. Por quê? Porque eu estava gravando cara. Porque o Youtube cobra de você que faça vídeo todo dia. Calma. Beleza. Aí eu peguei. Passei lá o dinheiro pro cara. Vim fazer minhas coisas aqui. Depois eu voltei. A falar com o cara. E por que que eu caí? Por quê? Quando eu era pequeno. Eu morava num condomínio da aeronáutica. É. E. As pessoas da aeronáutica são transferidas. Direto. Né. Então tem amigo meu que. Pô. Morava ali com a gente. E aparece uma transferência pro pai dele. E. Pô. Na semana seguinte o cara tá indo embora. E tá vendendo tudo. Então as pessoas faziam isso lá. Na aeronáutica. Né. Então. De repente um vizinho teu vai embora. O cara vende televisão. Vende sofá. Vende tudo. Eles vendem tudo. Né. Juntam dinheiro. Ganham dinheiro da transferência. Quando vai e quando volta. Né. E quando chega lá no lugar. Eles compram tudo novo. Então eu falei assim. Ah. Aquela porra. Né. O Rubio. Meu amigo dele. O caralho. Beleza. O cara é militar. Fiz lá a parada. Aí depois eu. A pessoa falou assim. Pô. Você quer. Você quer. Mais alguma coisa. Eu tenho várias paradas aqui. E mandou. Geladeira. Televisão. Outras televisões. Né. Não. Mandou geladeira. É. Micro-ondas. Fogão. Máquina de lavar. Mandou um monte de coisa. Assim. Tudo parecia ser da mesma casa. Mas eu não tava nem me ligando nisso. Eu tentei ligar pra minha namorada. Minha namorada estava de plantão. Minha noiva. Porque ela trabalha pra caralho. O telefone não funciona naquele lugar. Aí eu peguei. Não tava conseguindo falar com ela. Aí eu falei assim. Cara. Porra. Porque tipo assim. Cara. Era exatamente tudo que a gente tava precisando. Geladeira. Que a gente ainda não comprou. Fogão. Máquina de lavar. Sofá. Tudo. Pra gente poder. Tipo assim. Caso. Já pode morar lá. Né. Pelo menos morar lá. Porque quando vai chegar. Agora março e abril. A gente vai ter que começar a gastar o dinheiro com a casa. E ainda tem a rua de mel. Beleza. Aí. Eu consegui falar com ela. Eu falei. Porra cara. Vê as paradas que eu te mandei. Aí eu falei assim. Um amigo meu. Que você tá vendendo. É um amigo meu. Que tá vendendo. E tal. Eu falei assim. Aquele amigo meu. Do respirador. Que ela lembrava que a gente tava lá em Saquarema. Aí ela. Ah tá. Ela falou assim. Porra cara. Eu vi aqui cara. Vê quanto ele faz tudo. Compra tudo. Porque aí a gente já fica tranquilo. Eu falei. Beleza. Eu vou comprar tudo. Resolvemos o problema. Eu falei assim. Caralho. Oi Deus. Quem viu essa porra aqui. E olha que louco. Quando eu tava. Lá em. Búzios. Eu achei o sofá da casa que a gente ficou. Espetacular. O sofá mais confortável do mundo. Eu falei assim. Porra cara. Queria comprar um sofá igual a esse lá pra casa. Caralho. O sofá era idêntico. A geladeira que a gente quer comprar. É uma geladeira igual a que a gente tem aqui em casa. Era a mesma fucking geladeira. Ainda tinha o Playstation pra me pegar. E a televisão. Que a gente precisava né. Mas eu decidi sortear. No início ele tinha duas televisões. Aí eu falei com ele assim. Porra cara. Eu vou pegar tudo. E tu não tem como. Tu não tem mais nenhuma televisão aí não. Aí. Falei com o meu pai. Antes. Falei. Pô pai. O amigo do. Do meu colega tá vendendo. Aí ele. Pô. Tá vendendo. Ele fez uma cara assim. Aí eu falei assim. É do Rubem. Ele. Não. É do Rubem. Amigo de infância. Ele conhece o pai e tal. Falei. Tranquilo. Só que ele fez uma cara assim. Quando eu falei. Tá vendendo. Aí. Fiz uma cara assim. Tá vendendo tudo. Aí eu falei assim. Não. É tranquilo. Aí quando eu perguntei pro cara. Pô. Tu não tem outra televisão aí não. Porque ele falou que uma televisão de 55. Que eram duas de 55. Né. Da LG. E falou assim. Uma dessas já tá reservada. Mas eu tenho uma outra aqui. Que tá aberta. Eu falei. Deixa eu ver qual modelo. Era uma televisão de 75 da Samsung. Aí eu falei assim. Quanto tá essa televisão? Aí ele falou assim. 2.500. Eu faço tudo pra você por 7.000. Eu falei. Caí no golpe. Caí. Num fucking golpe. Eu. Não. Acredito. Caí no golpe. Aí eu peguei. Abri o perfil do meu colega. Né. Ainda tava lá. Aí eu procurei o outro lá. Né. O nome dele. Aí eu entrei no perfil novo. Né. Vi uma outra foto dele igual. Falei. Caralho. Aí eu adicionei ele. Só que tava assim. É. É. Privado. Né. Pra você adicionar. Aí tava assim. Perfil novo. O antigo foi hackeado. E tipo assim. Eu quase não entro nessa porra de Instagram. Mas eu entrei. Vi essa porra. Achei que fosse tipo uma mensagem de Deus. Pra fazer eu me. Resolver logo. Arrumar as paradas. E. E. E caí num golpe assim. Que parece que ter sido um golpe mandado. Pra mim. Assim. Pra gente. Né. Porque eram exatamente as coisas que a gente tava precisando. É. A pessoa tentou dar golpe também. Outras pessoas que eu vi lá. O filho da puta do meu colega ainda postou uma foto. Quando ele me adicionou lá. Ele postou uma foto da família dele. Galera. Parei com as vendas. Agora eu tô só curtindo a família. Tô. A foto dele da família. Eu falei. Caralho. Filha da puta. Perdi quatro mil com essa porra. Eu tava trocando ideia aqui com ele. Aí. Nesse momento que eu tava. Ainda falando com a pessoa. Eu. Liguei pro banco. Né. Pro. Pro. Nubank. Porque eu tentei fazer a transferência. Olha só. Eu tentei fazer a transferência pelo Itaú. Pela minha conta de pessoa física. O Itaú falou assim. É. Essa. Essa conta é suspeita. Né. Vamos bloquear as suas transações. Só que eu pensei. Que. Eles. Estavam bloqueando a minha transação. Porque. Filho. Quando vocês forem. Casar. Montar. Casa. Tu vai ver que o dinheiro é assim. Igual água. Jorra. Vai. Pra lá. Pra cá. Puta que me pariu. Olha. Pensem bastante. Antes de fazer uma loucura dessa. Que é muita grana. E é muito estresse. E. Eu pensei que fosse porque eu tava fazendo muito pix. Eu falei. O Itaú tá me bloqueando aqui. Porque eu tô fazendo muito pix. Né. Esses últimos dias. Aí. Meses. Pagando porra do estúdio. Uma foda. Né. Dinheiro pra caralho. Aí. Eu falei assim. Pô. Vou tentar fazer pela. Pela. Pela conta da. Da empresa. Né. Aí. Entrei lá pela conta da empresa. Mandei. Né. E foi. O pix foi. Né. Aí. Depois que eu fiz o pix. Né. Eu fui falar com o cara. Eu vi que tinha caído no golpe. Aí. Eu liguei pro banco. Conversei com o banco. O banco me explicou direitinho. Falei assim. Ó. Se esse dinheiro tiver lá na conta da pessoa ainda. É. O banco retém isso. Né. Depois eu falei com o cara. Assim. Pô. Cara. Não tem como tu me. Eu fazer por TED. Não. Porque aí eu consegui pegar o CPF do cara. Aí peguei o. O. Tipo assim. Provavelmente do laranja. Né. O CPF. A conta do banco. Aí eu liguei pro banco também dele. Né. Que era o Bradesco. Next. Aí conversei com os dois. Conversei com um amigo meu da Polícia Civil. Ele me ajudou lá a fazer o boletim de ocorrência. Então a gente fez o boletim de ocorrência. Anexou tudo. A conversa. Tudo. Anexamos tudo. A conversa com os dois bancos. Tudinho. Foi anexado lá. Como aconteceu. E. Vamos torcer pra que consiga recuperar. É. Esse dinheiro. Mas. É. O lance todo. Cara. É que tipo assim. Eu sempre falei aqui pra galera. Né. A gente zoa. Os caras que perdem canal. O caralho. A gente zoa. Porque sabe que o YouTube consegue recuperar. Hoje em dia. É. Mas eu sempre falei assim. Pô. Quando o cara é bom pra caralho. Pô. O cara. Pô. O cara merece. Pô. O cara é hacker. O cara é hacker de verdade. Pô. O cara merece. Agora. Foi uma porra tão. Tão imbecil. Tá ligado? Uma porra tão imbecil. Que eu caí. Eu acho. Que por. Não. Não foi nem por deslumbre. Assim. Não foi nem porque caralho. Por querer me dar bem. Até. Até a minha namorada falou assim. Ah. Porque você achou que. Você ia comprar. O negócio do videogame. Aí você ia sortear. E você ia ganhar dinheiro. E a gente ia conseguir pagar. Eu falei. Cara. Eu não acho nem que foi por isso. Porque se fosse uma coisa. Pra mim. E. E. E ela fala isso pra mim sempre. Porque cara. É uma foda. Tu arrancar dinheiro de mim. Mas esses dias aí. Tá pica. Né. Esses meses aí. Tá foda. O dinheiro tá. No foda-se. Tá no foda-se. E. Já tem muito tempo aqui. A galera que segue as lives. Sabe que eu tô querendo comprar. Ou uma. Uma 43. QN90B. Ou uma. LG C2. Pra quê? Pra eu fazer live tudo de um lugar só. Que eu já até tô desistindo da ideia. Porque as televisões. Não tão me atendendo ali. É. No que eu queria. E eu tô pesquisando. 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 E porra. Não sei. Porque quando é pra mim. Eu fico assim. Caralho. Não sei. Não sei. Não sei se vale a pena. Minha namorada pegou lá. Ela paga as paradas. Tipo assim. É. Cerimonialista. É. Porra. Tem que pagar não sei o que. Tem que pagar o salão. Tem que pagar não sei o que. Eu falo. Caralho. Tipo assim. Eu enrolo. 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 Aí tem uma hora que eu pego e dou tudo. Eu falo. Caralho. Pum. Toma. Paga as paradas aí. Que precisa pagar. E. E. Tipo assim. Se fosse uma porra pra mim. Eu não ia. Eu não ia ter comprado. Tá ligado. Se fosse a televisão e videogame pra mim. Se fosse a OLED C2. Eu ia. Eu ia olhar. Aí ia ver. Pô. Mas tem idade de pixel. Pô. Mas não sei o que. Pô. Mas manda uma mensagem. Manda uma. Filma aí a televisão. Pra eu ver. Cara. Eu tenho certeza. Que eu não ia cair na porra do golpe. Só que tipo assim. Era uma porra. Que ia trazer benefício. É. Pra mim. Óbvio. Né. Porque eu. Provavelmente. Eu conseguiria tirar algum lucro disso. Pra poder pagar. Parte da. Da nossa lua de mel. Parte das contas. E. A alegrar. A galera que participar. Né. Porque o cara ia ganhar um videogame. E uma televisão. Filho. Então. Pô. A gente sorteia aqui. Zoa pra caralho. Teve uma vez que a gente sorteou dinheiro aí. Igual o Silvio Santos. A galera zoa pra caralho. Foi maneiro pra caralho. E pô. Os caras ganharam. Ficaram felizes. Então. Tipo assim. A galera ia ganhar. Ia zoar. Eu ia divulgar. Também. O casamento. Pra se alguém quisesse. Dar um presente. Dar uma lembrança. Igual a galera fez lá. Mas. E ainda. Ia deixar. A minha. A minha. No eu. Feliz. Porque porra. Cara. Consegui aqui. A gente não vai precisar se preocupar tanto. Porque a gente vai conseguir viajar direitinho. Porque. Tá acontecendo várias paradas assim. Tipo. O AliExpress. Olha só. A galera que segue o canal. Sabe que o que segurou. Hoje o canal. É o AliExpress. A Amazon. A galera. Não compra mais. Praticamente na Amazon. Eu peço. Que vocês forem comprar qualquer porra aí. Comprar um saco de cimento. Puder comprar. Um carrinho de cimento. Puder comprar no link da Amazon. Pra ajudar o canal. A galera não tem comprado mais. O Playstation. A galera não compra mais. Por conta de todos os assuntos. Que a gente já debateu aqui. No canal. O AliExpress. Ele tem segurado. O canal. Eu recebo um dinheirinho do YouTube. Que é muito pouco. Porque a gente quase não posta vídeos. Os vídeos quase não dão visualização. O dinheiro da Twitch. E a Twitch não vai me pagar esse mês. Porque eu fui banido. Por discurso de ódio. E. Hoje em dia. Qualquer brincadeira. Qualquer zoeira. Que seja mais. Um pouco mais ácida. É discurso de ódio. Então. Eu retruquei lá. Mas a galera falou assim. Porra cara. Teve um maluco. Que pediu para revisar. E perdeu a conta. Eu falei. Caralho. Eu pedi para revisar. Sem saber disso. E graças a Deus. Eu não perdi a conta. Tomei um banho de 30 dias. O meu canal está pendurado. Na Twitch. Lá com dois strikes já. Então. A Twitch não vai me pagar. Esse mês. E ainda tem o AliExpress. Teve aquele problema lá. Das comissões. O AliExpress tirou as comissões de hardware. Só aqui do Brasil. Só a gente aqui do Brasil. O Brasil não ganha comissão direto do AliExpress. A gente ganha comissão só das lojas que são parceiras. E a maioria das lojas. Pegou toda a nossa divulgação. E sai e tirou a parceria. Não precisa mais da gente. Entendeu? E o que aconteceu? As lojas não queriam. Que a gente. Elas não queriam pagar a comissão. Então o que elas começaram a fazer? Os chineses. Começaram a trocar a categoria das lojas. Então a loja. O cara vendia hardware. Mas estava na categoria de. Sei lá. Cortina. Entendeu? De casa, mesa e banho. E o AliExpress pegou isso. E puniu. Essas lojas. Então. Estava tudo. Sem comissão. E. Esse mês aí. O final de janeiro. E esse mês de fevereiro. Dez dias já. Praticamente não vendeu. Nada. Tudo que a galera comprou lá. Não contou de comissão. E. Ou seja. Além disso. Que a gente está preocupado. Os caras falando lá no AliExpress. Lá no grupo. Direto. Galera conversando. Além disso. Tem um monte de coisa. Que a gente está fazendo. Que resolveu do casamento. Então a minha cabeça está. A caralho. Duzentos. Focam mil. Por hora. E eu ainda perdi. O meu. O meu. Psiquiatra online. Que é o que? A galera lá na Twitch. Que eu entro lá. Fico trocando ideia com a galera. Que aquilo ali. Para mim. É um alento. Cara. Eu faço as lives. Porque eu gosto. Para caralho. E eu não estar fazendo as lives. A pessoa. Pô. Mas tá. Por que eu não faço no YouTube? Cara. Não é igual. Não é igual. Cara. Se você não está na Twitch. Você não. Porra. Vai para lá. Não é igual. Né. Não é a galera. É porque. É diferente. Cara. A gente acostuma. Ficar lá na Twitch. Por isso que a Twitch. É a melhor plataforma de live. Troca ideia. Lá. Conhece todo mundo. Já sabe. Quem são os caras. Quem são. Qual é a zoeira dos caras. É diferente. E eu não tenho feito as lives. Né. Então. A cabeça está cheia. Para caralho. Cara. Eu caí. Numa porra. É. Imbecil. Agora. Tipo assim. É. O golpe do Pix. Esse golpe do Pix. É muito fácil. Você achar a pessoa. Né. O follow the money. Né. Follow the money. É a coisa mais simples. Do mundo. Você achar a pessoa. Que fez o. O golpe. Só que. Basta saber. Se a polícia. Vai querer achar. Se o banco. Vai querer achar. Se vão devolver o dinheiro. Sinceramente. Eu não sei. Se isso vai. Se eu vou conseguir. Reaver esse dinheiro. É. Eu estou. Chateado. Assim. Roubaram minha placa. Né. 6700 XT. Roubaram a placa. Já resolvi. Lá. Vou fazer um vídeo. Já resolvi. O vendedor. Ele deu. Devolveu o dinheiro lá. Mas. Eu precisava da placa. Né. Saiu agora. O Hogwarts Legacy. Que é um jogo. Que o pessoal. Está reclamando. A quantidade de memória. No NVIDIA. E a placa da AMD. Tem mais memória. Então. Seria um vídeo bacana. Um teste bacana. Para fazer. Não tenho. A porra da placa. Então. Cara. Olha. A minha cabeça. Está cheia. Está ligado. A minha cabeça. Está cheia. E. Tipo assim. Eu esperei. Tanto. Para fazer as coisas. Na minha vida. Para. Do nada. Eu querer. Fazer as coisas. Da forma. Mais rápida. Possível. Né. Da forma mais rápida. Possível. E. Eu acho que. Acabei me atropelando. Atropelando tudo. Lógico. O tempo vai passando. Você vai. Cara. Estou ficando velho. Pô. Meus pais estão ficando velhos. Todo mundo ficando velho. Pô. Preciso fazer isso. Preciso fazer aquilo. Passei um pouco do tempo. Né. Porque teve. Dois anos de pandemia. A gente não conseguiu resolver nada. E. Aí. Agora. Eu comecei a correr com tudo. E. A gente está se atropelando. Gastando dinheiro para caralho. E. Eu fiz. Essa merda. É. Federal. Né. E. A minha namorada falou. Pô. Se fosse para você. Você não ia comprar. É. Se fosse eu pedindo alguma porra para você. Você ia enrolar. Para fazer. Você ia ver. Se fosse uma pessoa falando para mim. Ia falar. Cara. Dá uma olhada aí. Essa porra é golpe. Se fosse o sub do canal. Pô. Vou comprar o playstation aqui. Eu falo. Cara. Essa porra é golpe. Só que eu estava no mundo da lua. Eu estava no mundo da lua. Eu achei que fosse. Sei lá. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Cara. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma porra assim. Muito. Dei mole. Tá ligado? Dei mole. Passei a porra lá para o cara. Nem conferi nada. Sei lá. Não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Dei mole. Dei mole. E. Eu mandei no grupo dos amigos lá de infância. Da galera. E a galera falou assim. Eu falei assim. Pô galera. Cuidado aí. Que o nosso parceiro lá. Tomou. Foi hackeado. Acabei perdendo dinheiro. Aí o maluco falou assim. Pô. Não precisa avisar não. Ninguém aqui tem dinheiro. Os caras não querem dar o pix para fazer o churrasco. Aliás. Dá aí a porra do dinheiro para fazer o churrasco. Eu falei o que? Agora eu estou duro. Como é que eu vou dar o pix para fazer a porra do churrasco? Agora eu estou duro filho. Mas o cara. Pô. Mas está pedindo o maior tempão. É. Mas está me enrolando. Pagar. 50 mil reais da porra do churrasco. Ia pagar. Mas no meu momento. Tá ligado? No meu momento. Então cara. Eu acho que foi uma mistura de muitas coisas assim. De. Atorduação. Estresse. É. Querer. Eu não sei se. Querer. Querer me dar bem. Né. Porque a gente. Cara. Ninguém vai dar mole para a gente. Ninguém vai dar mole para você. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Todos. Eu trabalhei com 15 anos com segurança de informação. E eu tomei um golpe imbecil. Um golpe mais imbecil de todos. Né. Então tipo assim. É. Isso serve. E por isso que eu estou vindo aqui para vocês. E estou falando. Isso serve para que vocês fiquem atentos cara. Porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. Né. A gente acha que não vai acontecer com a gente. Eu vi ali a oportunidade. Eu falei. Porra. Vou pegar. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Vou fazer. Vou resolver vários problemas. E porra. Na verdade. No fundo. No fundo. Lá no meu. No meu cerne. Eu acho que eu estava querendo me dar. Muito bem. Vou comprar um videogame. Um Playstation 5. Que custa 4.500. Vou comprar uma televisão. Que eu nem vi o preço. Mas estava custando 1.500. Na televisão. Ia comprar os dois por 2 mil. Né. Ia fazer o lance. Ia divulgar o casamento. Ia ver se a galera aqui ia ajudar. Ia conseguir pagar. Uma parte da. Da lua de mel. E. Ia deixar ela feliz. Ia comprar lá as paradas também. Caso desse. E resolver o problema na casa. Na verdade. Tinha alguém. É. Na verdade. Eu estava. Querendo me dar bem. Talvez. Eu acho que era isso. Né. É. E eu não sei. Por que. Eu não. Eu não desconfiei. Assim. E eu acho. Que quando. Quando. Não sei. Não sei. Cara. Não sei. Não sei. Se foi. Quando o cara falou. Dos eletro domésticos. Assim que eu comecei a. Porque não era. Era pra mim. Mas não era. Uma parada que eu ligo muito. Entendeu. Cara. Não sei. Eu dei. Dei mole. Pra caralho. Cara. Pô. Acabacei. Acabacei. Né. Esse dinheiro. Daria pra gente pagar a banda. Pra tocar. Né. Porque não vai ter mais MC Andinho. MC Andinho. Cobrou muito caro. E filho. Não tá dando. Era uma parada que eu sempre quis. Fazer o MC Andinho. E. E dava pra pagar uma orquestra. Né. Uma orquestra. Uma orquestrinha. Pra. Pra fazer a. A recepção. E tocar lá na hora da cerimônia. Né. E eu me fudi. Né. Vamos ver se o banco vai recuperar. Se o banco recuperar. Eu vou. Trazer aqui pra vocês. A. O banco ele. Foi muito atencioso. Né. Tanto o Nubank. O Nubank sempre é atencioso pra caralho. Quanto o Next. Também. O Bradesco. Consegui falar com os dois rapidinho. Os caras deram a maior atenção. E cara. Fica de aprendizado aí. Pra galera. Pra todo mundo. Né. Porra. A gente sabe. É tipo assim. A gente é calejado pra caralho. Dessas porra. Calejado pra caralho. Já aconteceu muitas vezes assim na minha vida. De nego me passar pra trás. Quando eu era criança. Quando eu era adolescente. De passar os meus pais pra trás. Eu ficar puto. Né. Só que. A gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando calejado. Só que. Porra. É tanta porra na nossa cabeça. Cara. Que a gente fica atordoado. Né. Teve uma vez que um maluco no trabalho lá. Tomou um. Tomou um golpe. Uma porra. Uma porra muito bizarra assim. Aí o cara mandou uma mensagem pra ele. Fala. Pô. Você ganhou. Não sei o que. É uma porra muito doida. Assim. Um moleque do suporte. Aí o moleque só se ligou. Quando ele foi no caixa do banco. E ele percebeu assim. Pô. Eu tô transferindo dinheiro pro cara. E não. O cara vai transferir pra mim. Tipo assim. O maluco ficou atordoado. Tá ligado. O maluco ficou atordoado. E eu fiquei atordoado com a porra do videogame. Que era só eu pegar e entrar e comprar na Amazon. E a televisão também. Caralho. Onde eu estava com a foca em cabeça. Que é uma amiga minha. Ela comprou o Playstation há pouco tempo. Né. E ela falou assim. Ah. Pô. Tô querendo comprar um Playstation aqui. Eu e meu marido e tal. Eu falei assim. Ah. Vê na Amazon. Pô. Tá muito caro. Vou comprar no ILX. Eu falei. Pô. Cuidado cara. Lá cheio de golpe. Aí ela. Ela comprou o Playstation por 3 mil. E não era golpe. Então até isso. Vem na minha cabeça assim. Falei assim. Pô. Não. É o Ruben. Caralho. Vamos fazer. Faz aqui rapidinho. Vou gravar ali. A porra. Tem que soltar o vídeo. Caralho. Olha esse pé dando problema. Caralho. Minha namorada ontem. 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 Ela tava falando pra caralho. Mandando porra de. De. Burquê. Caralho. Porra. Meu Deus do céu. Burquê de. De marshmallow pro bolho. Mandando um monte de porra da mesa. Do guardanapo. O caralho. Meu Deus do céu. Respondendo aquela porra. Fazendo um monte de coisa. Respondendo aquela porra. Aí teve uma hora que eu falei assim. Cara. Vamos fazer a reunião agora? Ela falou assim. Pô. O assessor não pode agora. Eu falei. Tá bom. Beleza. Saí do grupo. Fechei o celular. Falei assim. Caralho. Que horas são? Quatro horas da tarde. É a hora de ver quem? O Vini Malvadeza. Falei. Vou ver o jogo do real. Do Malvadeza. Aí o telefone toca. Aí eu peguei o telefone. Eu. Caralho. Cara. Cadê você? Porque eu te mandei. Eu falei. Caralho. Pelo amor de Deus. Cara. Não grita comigo. Que eu estou. Estressado. Não estou gritando. Eu falei. Caralho. Você está gritando. Cara. Meu Deus do céu. Eu vou ver o que que é. Porra. Eram as porra dos guardanapo. Porra. Um guardanapo. Guardanapo. Era um guardanapo. Tinha que ver o guardanapo. Porra. Eu não entendo nada de guardanapo. Eu nem sei usar o guardanapo. Porra. Então galera. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É bizarro. É bizarro. É. E eu não quero passar uma imagem aqui. De que eu estou triste. Estou chateado com as coisas que eu estou fazendo. Não. Mas. Quando você vai fazer um casamento. Assim. Quando você vai fazer uma festa. Quando você vai fazer. Quando você vai alugar alguma coisa. Você consegue ver que as pessoas. Levemente. Levemente. Não é que você está querendo botar preço nas coisas dos outros. Não. Mas. As pessoas levemente se aproveitam. Do sonho. Principalmente das noivas. E. Se aproveitam ali dos caras que ficam. É. Que querem deixar a pessoa feliz. E também quero. Também sempre quis fazer isso. As pessoas se aproveitam assim. De uma forma bem leve. Da gente. Né. Então. É complicado. A gente fica. Nesse. Nesse estresse todo. E. Eu espero. Chegar lá na festa. Na hora. Poder curtir. Ficar tranquilo. Queria ter feito muita coisa. Queria ter botado ao vivo. Na tweet. Pra galera zoar. Queria chamar alguém. Pra fazer um vídeo zoando. Caralho. Cara. Por conta. De todo o estresse. De toda a correria. Que foi isso tudo. Por quê? Por minha culpa. Né. Por minha culpa. É. Eu acabei. Botando as pés pelas mãos. Chegamos aí. Chegamos. Cheguei a. 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 Tomar um golpe. De quatro mil reais. Uma porra de whatsapp. E de instagram. Da porra. Do instagram. Que vocês nem me seguem. É isso aí galera. Grande abraço. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí